Copos.com, aqui sim tem presente com preço de atacada, dá só uma olhada o tamanho dessa loja. Toda semana tem muita novidade, o preço aqui é tão bom, mas tão bom, lojista compra pra revender e você pode fazer o mesmo. Pra decorar toda a sua casa, pra presentear ou comprar em quantidade, pra equipar a sua loja, o seu comércio com preço pequenininho, facilidade pra parcelar e eu te mostro as ofertas. Olha essa mesa maravilhosa, tudo que você tá vendo aqui você encontra na Copos.com, desde o jogo americano, suplá, o anel, tudo mesmo, com as melhores marcas e com muita qualidade e aquilo que você gosta, preço pequenininho, taças coloridas, cristal boêmio, olha só, a partir de R$19,90. Variedade em panelas avulsas, diversos modelos, cores, inclusive essa aqui é um sucesso, essa caçarola aqui, revestimento em cerâmico, tampo em vidro, a partir de R$79,90. E agora a vez da mesa da promoção, tem muitas opções pra você, com preço excelente, ó, joguinho de tequila, 6 unidades, de R$29,90, R$19,90, é barato demais. Faqueiros tem diversas opções e modelos, esse modelo aqui é sucesso, 72 peças em inox, a partir de R$289,90, é muito barato, vem buscar o seu, vale a pena. Pra você que gosta de cozinhar, e olha só, variedade aqui não falta aqui na Copos.com, vou dar um exemplo de facas pra você, a partir de R$8,90 é um exemplo. E tem mais, olha só, pra você que quer pegador em bambu, olha que bacana, 3 unidades, sabe quanto? R$6,90. E uma grande promoção, gente, tem pegadores aqui em silicone em diversas cores, de R$19,90 agora, pra levar R$9,90. Já arrastei em diversas cores, modelos, vai ficar lindona na sua mesa, e o preço é excelente, olha só, a partir de R$39,90. E olha como vai cair bem com esses copos e taças coloridas, são diversas opções, inclusive cores novas, e tem a Incolor com preço excelente, olha só que barato, gente, a partir de R$10,90 cada. Diversos modelos de copos de cerveja, são diversos rótulos, também uma variedade enorme, e o preço, claro, é imbatível. Eu te mostro lá, tem copo da Quilmes, por R$14,90, Goods Island, por R$15,90, e Budweiser, por apenas R$19,90. E pra sua cerveja ficar geladaça, tem baldinhos aqui a partir de R$29,90. Ao modelo que você procura em aparelho de jantar, você vai encontrar aqui, são diversos modelos, cores, texturas, os mais discretos, básicos, coloridos, e aqui 20 peças a partir de R$249,90, é muito barato. Suqueiras, tem diversas cores, novidade, que acabaram de chegar, e diversos modelos, é claro, a partir de R$149,90. Cristal Bohemia, a linha Cláudia tem essa opção, que é novidade, pra cerveja ou pra sobremesa, de R$99,90, esquece R$69,90. E variedade, você encontra diversos modelos, e o melhor preço do mercado, eles garantem isso pra você. 350ml, 450ml, cristal Bohemia com titânio, sabe quanto? De R$99,90 pra fechar R$69,90, e tem aqui jogos, 30 peças pra arrasar na sua mesa. Novas cores e modelos de centro de mesa turco, com o melhor preço que você encontra aqui, ó, a partir de R$99,90. Novidade e lançamento, cristal ecológico, maravilhoso e muito resistente, caixa com 6, esse baixo, R$69,90. Aí tem os modelos longos também, olha só que lindo vai ficar na sua mesa, R$79,90. Almofadas, diversas cores e estampas, de R$69,90 por R$59,90, é pra acabar, pena que você não pode sentir o toque. Tem brinquedo pra criançada também, lousa mágica, a partir de R$19,90. Copos e mais copos, você vai encontrar aqui na copos.com, é claro, toda a linha Nadir Figueiredo, pra você que tem bar, tem restaurante, comércio, compra em quantidade, aqui é o lugar certo, com o melhor preço e facilidade pra pagar. E tem a linha também aqui de importados, diversos modelos, texturas, claro, quer avulso, tem aqui, ó, R$5,90 cada. Jarras em vidro, tem também diversos modelos e tamanhos, uma mais maravilhosa do que a outra, e sem falar que o preço é imbatível, a partir de R$16,90. Suplá tem diversos modelos, os coloridos, dourados, que dão um acabamento maravilhoso na sua mesa, inclusive esses que estão super usando, cores da moda, de R$19,90 por apenas R$12,90. Olha essa promoção que maravilhosa, jarra mais quatro copos, super resistente, com muita qualidade, é pra levar de R$89,90 por R$59,90. Bols coloridos, pra você colocar aperitivo a partir de R$9,90 é muito barato. Potes em vidro com tamper médica, tem diversos modelos e tamanhos, conserva muito melhor o alimento, e o preço é inacreditável, a partir de R$16,90. Viu só quantas ofertas? Tem que correr pra cá e aproveitar, por quê? Sempre tem novidade, preço pequenininho e facilidade pra pagar. Anota o endereço, gostar, abrir como é na linha número 21, acesso do quilômetro 30 e meio da Aposta Vares, sentido interior. Abre de domingo a domingo, então não tem desculpa. E aqui parcela até 10 vezes sem juros e aceita todos os cartões, copos.com.